Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Esse é o fechamento do nosso mercado direto ao gráfico semanal. E olha aí, nossa semana está negativa, candle negativo, dia de hoje, um dia para baixo, rapaz. Olha aí, não vencemos a média de 21 no diário e dia para baixo, 60 minutos. Você vê como foi o dia. Fechamento de ontem, abertura de hoje positiva e depois para baixo, um voo prego. Dá atenção no gráfico de 5 minutos, você descobre todo o movimento de mercado que hoje, graças a Deus, deu para colocar um dinheiro no bolsito. O dólar está com a semana positiva, tem que dar atenção. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Olha aí os percentuais. O nosso mercado negativo, 1,20. O dólar para o alto, 0,43. Ações que se destacam na ponta comprada. BRKM5, 5,44. Eduque, 2,11. Cogna, 1,75. Via, 1,71. MRV, 1,56. Soma 3, 1,32. Para baixo e com vontade, Vambo 3, 6,67. CVCB3, 5,35. IRBR3, 3,89. LWSA3, 3,99. RSV3, 3,59. Arezzo, 3,48. E CRFB3, 3,39. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, a gente tem Petróleo Brent Futuro para o alto. Isso aí preocupa, rapaz. E o S&P 500 negativo, o que não ajudou nem um pouquinho no dia de hoje. Voltando para o nosso gráfico, o nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com BRKM5, que é destaque do dia. Olha o gráfico diário aí. Kendall bonitão para o alto, vencendo a média, indo embora. Amigo Dom, como eu pego? Gráfico de 60 minutos. Teve um pessoal que entrou na compra por aqui, rapaz. Mas uma operação muito arriscada. Se você fez, parabéns. Dinheiro no bolseto. Agora, precisa aguardar, olha aí, na sobrecompra para procurar uma operação técnica. Eneve 3, gráfico semanal para você ver que a ação foi que foi, bonitona. Subiu, ficou longe da média de 21 no semanal. Buscou a média, perdeu a média. Gráfico diário para você dar atenção. Não tem nada muito bonito aqui. E esse sinal aqui é péssimo. Se confirma, desce com força, perdendo esse fundo aqui, o pessoal da venda. Não vai ter pena, viu? Vai empurrar na venda, então dá atenção. Lembrar que amanhã, 7 de setembro, é feriado. Não tem B3, mas tem conteúdo aqui. 7 e meia da manhã, 9 e 21, 18 e 21. Vai ser tudo normal, então está tudo combinado. Vamos lá. SMTO3, gráfico de 60 minutos. Tem o pessoal comprado no 3830. Quem está dentro, cuida, rapaz. Quem está fora, se desce, não perde fundo. Dá tempo para fazer um bom estudo, mas o melhor aqui é ser muito prudente, rapaz. O gráfico vem fazendo uma retomada muito bonita aqui no semanal. Então, você joga no diário, descobre que já vai se afastando um pouco da média. Dá para operar, mas é para dar atenção. Olha aí, BBDC4, Bradesco, bancão. Quando seu amigo Dom diz, olha, rapaz, aqui não é local de comprar. Aqui o pessoal está interessado em vender. Estão vendendo Bradesco para baixo. O pessoal está preocupado, mas é bancão. Se esse é um investimento de longo prazo, meta e limite. Lembrar, rapaz, que não é um dia, nem uma semana, nem muito menos um ano que vai definir o seu investimento de longo prazo. Isso aqui é vírgula na história do banco. Vamos lá, rapaz. Petri4 continua para o alto. Quem está comprado está bonitaço. Quem está de fora vai precisar aguardar um pouco mais com muita prudência. Vale, tem uma nova linha verde, R$70,07. Se a correção para por aqui com o fundo mais alto e rompe esse topo, o pessoal da Ponta Comprada, a de Sumos, estamos presentes, rapaz. Olha aí, tocou um fundo no Semaral e quem sabe é retomada. Vamos conferir por aqui. A toda poderosa WEG, olha aí. Tocou, não foi, não foi, não foi. Voltou a descer. Está numa área de suporte muito importante. Mais uma semana em que ela não vai muito bem. Gráfico Diário, olha aí, rapaz, levemente negativa hoje. Perdendo o R$35,57 aqui, já entra o pessoal da Ponta Vendida com um pouco mais de ímpeto. Olha aí os 60 minutos. Fica atento, viu? Tia Maga Emiglu, abriu lá em cima hoje, 10 horas da manhã, como se fosse novidade. E depois mergulhou, rapaz. Dá atenção. O horário do operacional é importante. O amigo Dom está dizendo para você, aqui está ganhando dinheiro quem está vendendo. É franca a tendência de baixa. Devagar, mas sem parar. Tenha paciência. Aguarde um pivô de alta no 60. Para que ficar procurando aquele ponto onde você compra a mínima da mínima? Não precisa. Quando você acha que encontrou fundo, o mercado vem e abre um alçapão. Via, continua com semana negativa. Está tentando virar no diário, olha aí, rapaz. Mas no gráfico de 60 minutos ainda não tem pivô de retomada. Quem está ganhando dinheiro com a ação por hora é o pessoal da Ponta Vendida, como você pode ver claramente no gráfico semanal. Então, devagar, prudência, moderação. Semana com feriado nos Estados Unidos na segunda e agora na quinta aqui no Brasil. Ou seja, uma semana quebrada de baixo volume, de muita gente executando lucro, de gente preocupada com o que pode acontecer. Então, o mercado fica mais difícil. Vamos devagar. Olha aí. CVC B3. Teve um pessoal que saiu comprando CVC e falou, não, agora vai. Problema não, 1, 2, 3 milhas. Não tem concorrente. É, rapaz. Joga isso aqui no gráfico mensal. Como se o problema de CVC fosse 1, 2, 3 milhas. O pessoal inventa mais análises, assim, que a gente fica olhando, né? Pois bem, Fernanda toma café. Por isso, ela é ruiva e a unha dela é marrom. Por causa do café. Claro que é, né? Verdade. Não tem, rapaz, nenhum sinal bonito aqui em CVC. E perdendo 2,17, vai entrar de com força quem? Quem? O pessoal da Ponta Vendida. Joga nos 60 minutos. Já teve um pessoal operando na venda e estão colocando dinheiro no bolsito. Sem dó nem piedade. Enquanto não tiver pivô de alta no 60, sem sinal de retomada. Cirela na tela. E vem aquela pessoa pra deixar o amigo Dom muito irritado. Muito. Muito. E como é que faz pra deixar o amigo Dom irritado? Você escreve assim. O que está acontecendo com Cirela? Quando ela fica lá em cima, longe da média de 21 no semanal, e começa a buscar a média. Dá vontade de dizer o quê? Papai Noel e o coelhinho da Páscoa, mais um menino com signo de porquinho da Índia, começaram a vender. E aí começou a descer. Foi isso, rapaz. Pode crer. Coloca aí no jornal. Vai ter que buscar a média. Não tem pra onde ir. Olha aí. Mais uma semana que a ação vem pra baixo. Vamos ver se ela busca a média. E se segura. Que o problema maior é você comprar lá em cima, ela buscar a média e depois perder a média e acelerar na correção. Tem sinal de retomada? Não existe nenhum sinal de retomada. Quem está ganhando dinheiro é o pessoal da ponta vendida. Paciência por aqui. Dá uma olhada. Aí pera na tela. O amigo Dom fala. Olha, rapaz. Angu de um dia não engorda cachorro magro. Calma por aí. Foi lá. Fez topo mais baixo. Desceu. Perdeu 38, 40. Não vai ter conversa. O pessoal da venda, olha aí. Vai empurrar na venda e vai de com força. Sem pena. Aqui, se você não sabe vender, você aguarda. E RBR3, sua bonitona, 4,35 pra baixo. Olha aí, rapaz. Kendall Diário feio. Perdendo a média de 21 no diário. 60 minutos. Amigo Dom, existe oportunidade? Não. Ainda não existe oportunidade. Tem um pessoal da ponta vendida de olho aqui já pra colocar um dinheiro no bolsito nos tempos menores. Por isso, fica atento por aí, viu? Vamos lá. Dona Oi. Não perdeu o 69. Hoje foi lá, rapaz. Mais uma vez. Dá um beijinho no 69. Olha aí quantos beijinhos ela já deu no 69. Tá ficando esquisito esse negócio. Mas não perdeu. Precisa de sinal de retomada no 60. E não tem. Enquanto não tem pivô de alto o que acontece, a gente aguarda. Quem sabe vender, vai fazer o quê? Vai botar na sua plataforma lá, vai operar no volume e vai aguardar pra ver se perde aqui e empurrar na venda na margem. Dá atenção por aí, viu, rapaz? A Mer3, a pedido de vocês. Amigo Dom, e agora? O amigo Dom disse assim, olha, para com essa história de carrinho de mão, de tá barato. Se perder R$1,04, vai perder o R$1,01, perdeu R$1,04 e foi. E deu pra colocar aquele dinheiro no bolseto. Fez um repique, encontrou o R$1,04 com resistência. E é exatamente aqui que o pessoal da Ponta Comprada entra pra fazer aquele movimento de retomada. Mas, por hora, o melhor aqui é aguardar com calma, paciência. O mercado está... Olha pro mercado. O importante é você olhar pro mercado. Esse aqui é o movimento de maré. O movimento de maré está dizendo o seguinte, estou indo pra baixo. Tá fácil de ganhar dinheiro pra quem vende. Pra quem compra, tá mais difícil. Então, abre o olho por aí. Você tem que ter esse conhecimento, senão complica a sua vida. Quero falar disso aqui com você, olha. Criança não tem segredo com o adulto. Você, papai, mamãe, fale sempre isso pra sua criança. Olha, vou contar um negócio pra você, mas é um segredo só meu e seu. Diga pro seu filho, sua filha, pra te contar imediatamente. Coloque na cabecinha da sua criança que só existe uma pessoa no mundo que tem segredo com ela. O papai e a mamãe. Contou uma coisa pra criança, educou a criança a te contar, você pode se livrar de muitos problemas e livrar seu filho de vários apuros. Isso é conselho de alguém que me passou lá atrás e eu tô transferindo pra você, viu? Quem ouve cuidado, presta atenção, hein? Em domb3.com.br, página vídeos. Aqui, vídeos pra você entender mais sobre criptoativos. Inclusive, alguns que eu tenho na minha carteira de longo prazo. E revelo pra você, não fique fora de um mercado que guarda grandes oportunidades. Se você pode correr um risco controlado, faça aí o seu bom estudo. Verifique se você tá inscrito no canal. Isso é muito importante pro seu aprendizado e pro nosso trabalho. Deixa aí o seu like, faz um comentário pra ajudar o Amigo Dom. Outros vídeos pra você continuar no YouTube, estudando e aprendendo comigo. Seguimos juntos sempre, se Deus quiser.